Qual é o nosso objetivo hoje? Claro que nós vamos passar pelo Mangona. O objetivo é botar o Kiko dentro da água, que vai ser a primeira experiência de mergulho da vida dele. Espero que seja a primeira de muitas. Que isso abra uma nova visão para ele. Nós vamos passar pelos Mangonas. Estão bem agitadinhos as Mangonas hoje. Mas o objetivo é ali, olha. A moreia verde. Você já conhece o Brasil Biomas? Para manter o projeto funcionando, nós estamos lançando um projeto em NFTs com onças digitais. Ao ter uma, você receberá vários benefícios, tanto nos meus produtos, como também nos meus serviços. Acesse www.biomaverso.com e garanta sua compra antecipada. Olá, bem-vindos aqui a Balneário de Camboriú. Estamos lançando aqui aquário. Hoje vamos fazer... Eu sempre sugeri, desde que eu vim aqui, eu falei por que não fazem aqui um batismo, oportunidade de fazer um mergulho, como todos aquários fazem na África do Sul. A primeira vez que eu mergulhei com Mangona foi na África do Sul e foi dentro do aquário. Foi dentro do aquário. Isso não é uma ideia? Olha lá, passando a menina aí. Isso não é uma ideia? Já estavam pensando em algo assim, não? A gente faz isso para duas pessoas. Nós fazemos para funcionários. Acho que toda a equipe operacional vem, já mergulhou, já está pronto para acabar. E também alguns presentes para os funcionários do balcão, da foto, do mantenimento... Mas para o público em geral ainda não tem essa ideia? Ainda não. Ainda não? Tá. E para o dono do aquário, faz não? É, ele está aí. A gente vai para você. Ele nunca mergulhou na vida? É, mas vai hoje. Vai hoje? Hoje vai. Tá. Qual o nosso objetivo hoje? Claro que nós vamos passar pelo Mangona, o objetivo é botar o Kiko dentro da água, que vai ser a primeira experiência de mergulho da vida dele. Espero que seja a primeira de muitas. que isso abra uma nova visão para ele. Nós vamos passar pelos mangonas. Estão bem agitadinhos as mangonas hoje. Mas o objetivo é ali, olha. A moreia verde. Esse é o nosso objetivo. Pelo menos o meu pessoal é de mostrar a moreia verde, que é mais um dos animais que a gente vê no tanque oceânico aqui em Balneário, no Cenic Aquário. Tá pronto? Então já vai deixando seu like. Verifica se está inscrito no canal. Esse sininho que está aí em cima, ele é para ser acionado, porque toda semana tem que ir zoológico amigo. Beleza? Bora? Vambora. Vamos. Então vamos lá. O Kiko não sabe, mas ali está mais ruim a moreia do que o tubarão mangona, na minha opinião. Moreias são animais que quando incomodados mordem muito e são bastante agressivos. O que você acha? Você que estivesse no mano a mano ali. Mangona ou moreia? Mangó. Você prefere a mangona? Eu não gosto da moreia. Eu não gosto da moreia. Por quê? Porque nós os mergulhadores sabemos que uma moreia é capaz. Normalmente as moreias estão bem escondidas no meio de rochas. A última vez que eu mergulhei no tanque aqui, tem duas moreias. Tem uma moreia que está ali naquele tronco. Tem três? Tem dois num barco e uma fora. E eu apoiei a mão num... Foi você que foi comigo? Não foi a... A Thalita. A Thalita. Eu apoiei a mão e nem vi a moreia. A moreia estava ali do lado. Ou seja, esse é o problema. Você não enxerga o bicho. Mas é tranquilo. O Kiko disse que está bem animado. E essas moreias são gigantes, cara. Moreias podem chegar a dois metros. Já foram registradas moreias de quatro metros de comprimento. Realmente são animais muito grandes. E tem essa cara que é de poucos amigos. A boca fica aberta, mas porque ela precisa puxar o ar para poder fazer a troca gasosa. Então ela fica sempre com a boca abrindo e fechando, porque ela precisa para respirar. Os tubarões eles nadam para poder fazer essa troca gasosa. E ela está paradinha e ela precisa puxar o ar para dentro para sair pelas guelras. E aí ela poder fazer a troca gasosa. Está fácil. A primeira vez de mergulho, o cara já entra num tanque com tubarão, mangona e é... Só tu mesmo. Tranquilo. Você vai gostar. No começo a gente vai ligar em cima do túnel. Porque tem 30 centímetros de água, então ele vai se deitar, respirar, ficar tranquilo, trabalhar com a máscara. Não, eu vou fazer isso também. Isso vem com o... Quando ele consiga, o que a gente faz, vai descer num túnel mesmo e ficar em pé em cima do degrau que tem no túnel. Então você aí vai ficar... A água vai ficar aqui. Está aqui e em pé. Traz um coelho, para respirar, tudo bem. Vamos descer. Vamos no fundo. Aí a gente vai no fundo e fica em pé. Está tudo bem, está tudo certinho. Desse, vai ser colocado na chuveira. Aí fica tranquilo, fica à vontade. Beleza. Não acompanha tudo. Vai ser legal. Mostrar a primeira vez. É bom para as pessoas perderem um... Ver que não é um bicho de sete cabeças. E ainda você tem uma preocupação maior. E além do mergulho, você tem tubarões e... Não quero te botar nele. Eu só estou tornando isso mais entusiasmante. Que coisa é uma famosa. Meu Deus, que gelo! Eu! Bom, enquanto a gente está esperando para entrar aqui... Nós vamos até a Flórida, nos Keys. Num mergulho que eu fiz mais insano, com uma morena verde na minha vida. se liga, o que esse cara fez com uma moreia verde. O cara coloca luvas de aço para mergulhar. Está com a melhor das intenções. Ele quer dar imagens e oportunidade para os mergulhadores que acompanham ele. Ele é o capitão Slater, um cara conhecido no mundo inteiro. Para que eles interajam de uma forma extraordinária com animais que têm muitos dentes. Esse sujeito aí com cara de serpente, na verdade é um peixe. É a famosa moreia verde. Olha só o que ele faz. A moreia verde é um dos bichos mais temidos, um dos peixes mais temidos por mergulhadores. Justamente porque ela morde muito. Quem que está ali? Quem que está ali, Nenê? É o papai. Meu papai? Meu papai? É. Já cumpłam! Tá! Eu sou o papai. Eu sou o papai. Eu sou o primeiro que estou aqui insistindo para que a gente tenha possibilidades como essa que o Kiko teve hoje ia entrar aqui no tanque oceânico aqui do Oceanique Aquário. De qualquer forma, se você tiver sorte, quando você vier visitar, você vai ver a movimentação aqui embaixo, porque o pessoal daqui do Sol Técnico faz esses mergulhos para poder alimentar os bichos, para poder verificar, limpar o aquário por dentro. E eu quero te fazer esse convite, venha, prestigie os aquários, prestigie os zoológicos. É aqui que a gente aprende sobre um mundo que dificilmente as crianças vão poder ver em outras circunstâncias. Ao vivo, ali. E o Oceanique Aquário merece nota 10. Venha com a balneária e coloque o Oceanique Aquário como sua primeira opção aqui, diante de tantas outras que tem. Tem piratas ainda, tem carros antigos, tem um monte de coisa para ver. Mas aqui, desculpe para mim e do eu. Deixou seu like? Eu aguardo você aqui no Balneário do Oceanique Aquário. Até a próxima, valeu! Olá, eu sou o Richard Rasmussen e esse é o Tutu Tubarão. Estamos em frente do Oceanique Aquário, estou em Balneário de Camoril. Eu adoro o Balneário, é bom demais aqui. E o meu passeio predileto é, claro, começar aqui no Oceanário. Mas, eu que não sou bobo nem nada, comprei um passaporte. Um passaporte que me dá direito não só a essa atração, mas também ao Classic Car Show. Exposição de carros dos anos 20 a 80 e também Aventura Pirata. Eu vou nos três atrações, sendo levado indo para um bondezinho super bacana, pagando só duas. Vamos conhecer? Bora! Uma divertida aventura pelos sete mares com o Capitão Jack e seus piratas no Aventura Pirata. Jogos interativos, caça-tesouro, museu com itens originais, teatro e muito mais. Vai virar comida de tubarão. Calma, calma, calma. Calma, calma! Calma a boca! Você não venceu nada! Eu venci! Você está despedido! Nesta exposição temos carros desde os anos 20 até os 80. Inclusive, aqui, tem o carro da nossa falecida e querida Raela Elisabeth. O Classic Car Show, uma verdadeira viagem automobilística com mais de 30 veículos raros e um bar temático americano em mil metros quadrados de espaço. Três atrações imperdíveis por um preço incrível. Cumpre já o seu passaporte da diversão VIP pelo site www.sonicaquario.com.br. Vai!